Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar a continuação dessa campanha de conhecer os pacientes da clínica. Hoje vamos conhecer a querida Vlad Nisi. Ela é uma paciente que está conosco há um tempinho já e ela é uma super querida. Vamos conhecê-la. Bem, eu conheci a clínica Cifre buscando uma clínica para fazer um tratamento para dores na lombar, porque eu estava sentindo muita dor. Vim para cá, comecei o Pilates e me apaixonei pela atividade. Achei uma atividade que ao mesmo tempo que você conseguia trabalhar o corpo, você não tinha aquela coisa maçante de fazer uma musculação, por exemplo. Quando eu comecei o Pilates, eu senti algumas dores na coluna, na lombar mais especificamente. Mas aí, com o decorrer das atividades, essas dores foram... A coluna foi se fortalecendo e as dores foram diminuindo. Além disso, no Pilates, a gente trabalha com o corpo da respiração, da postura corporal, o que ajudou muito no meu dia a dia, no trabalho, por exemplo, na direção, no quanto eu dirigia. Eu senti muitas dores também e foi só ganho. A partir de então, foi só gratificações, porque não sentia mais dores. E além de ter a gratificação de estar fazendo um exercício físico que te motiva, que faz você se sentir bem. A partir da minha entrada no Pilates, eu pude perceber como a clínica tem esse caráter acolhedor, de trazer o bem-estar e qualidade de vida para a vida das pessoas, dos seus pacientes, que foi assim que eu me senti também, com uma maior qualidade de vida e podendo levar o dia a dia com uma qualidade maior. Com tudo isso, com todo esse acolhimento, todas essas coisas boas que eu recebi, depois que entrei na clínica, eu gostaria de agradecer ao Bruno, à Nayara, à Nayane, pelo acolhimento, pela forma como eles me receberam aqui, todos muito simpáticos, com um tratamento com as pessoas muito humano, muito próximo. E é isso. Parabéns para a clínica, muito sucesso, que continue evoluindo e crescendo cada vez mais. Que pessoa mais bacana, querida, muito obrigada por ter gravado para a gente, tá bom? Eu desejo que Deus te abençoe muito. Ela realmente é uma paciente muito querida, muito iluminada. E como está sendo bacana conhecer as mulheres tão empoderadas, né? Nessa onda que a gente está, de tanta violência, como é bacana conhecer pessoas, mulheres, que são tão guerreiras, que vão atrás dos seus sonhos. Então, no próximo vídeo, você vai conhecer uma outra mulher super guerreira. Tá bom? Um beijo!